Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais de 70 livros na área da informática Criador aqui do nosso canal de cursos no YouTube e também criador do site juliobatiste.com.br A sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Trago para vocês uma nova série de videoaulas grátis aqui no nosso canal do YouTube Que é um curso de Excel para quem não sabe absolutamente nada do Excel Esta série vai ter 500 ou mais videoaulas bem detalhadas com muitos exemplos práticos Todas estas aulas foram gravadas com base em conteúdo deste livro de minha autoria Este livro é conhecido como a Bíblia do Excel É um livro que aplica-se ao Excel 2013, 16, 19 ou o Excel 365 É um livraço com 1.704 páginas E se você comprar o livro através deste link aqui Além de me ajudar, você recebe de bônus um curso online Que é a Universidade Prática do Excel com 925 videoaulas É um curso online com suporte a dúvidas e com certificado de conclusão Vou deixar este link aqui para vocês no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo Quem puder dar essa força, eu agradeço ao adquirir o livro e aí você ganha esse super bônus Valeu? Então vamos a mais uma lição desta série e um excelente estudo a todos Então prosseguindo aqui com o nosso curso Agora nós vamos falar sobre linhas, colunas e célula Esse é na verdade um assunto bem simples Nós estamos ainda na parte conceitual E vou abrir aqui uma planilha do Excel Observe que quando você abre uma planilha do Excel Um documento do Excel Você tem aqui embaixo o que a gente chama de planilha Observe que você tem essa região aqui Eu vou pegar aqui um conceito Aqui ó Então dentro de uma planilha ou de um documento do Excel Você tem o que nós chamamos de linha Linhas são identificadas com números no canto esquerdo da tela Que vai de um até um milhão quarenta e oito Essa é uma novidade introduzida a partir do Excel 2007 Onde o número de linhas é bem maior do que as versões anteriores e etc Ou seja, o que são as linhas? As linhas são esses documentos aqui Isso que eu estou fazendo aqui, selecionar tudo isso pessoal Você vai aprender com calma Então aqui nós temos o que chamamos de linha E também nós temos o conceito de coluna As colunas são identificadas com as letras de A até Z E as combinações das letras A, A, B, A, C e assim sucessivamente Então seria basicamente isso Isso aqui nós temos as linhas Isso aqui são as linhas E aqui nós temos as colunas Observe que se você colocar o mouse aqui Ele continua bastante Então as linhas elas totalizam um milhão e tanto E as colunas vão até dezesseis mil E aí etc Agora ao encontro de uma linha com uma coluna É o que nós chamamos de célula Então para entender Nós temos a linha Que são esses números aqui Nós temos as colunas Que são essas letras aqui E quando você tem o encontro de uma linha com uma coluna Nós temos uma célula Célula é o principal elemento de uma planilha Elemento no qual você pode inserir e armazenar dados e fórmulas A interseção de cada linha e coluna em uma planilha Forma uma cela Então você pode inserir um valor constante Ou uma fórmula em cada cela Um valor constante é normalmente um número Incluindo um texto Mas pode ser também um valor lógico Então a gente vai entender mais depois como é que funciona Bom basicamente aqui Isso aqui Observa que aqui Lembra que nós tínhamos a barra de endereço Quando eu clico aqui Eu estou na coluna F Na linha 4 Então esta célula aqui O endereço dela é a F4 Que significa o que? Linha Coluna F Linha 4 O endereço da célula fica aqui Pessoal, digamos o seguinte Eu tenho aqui Um documento do Excel E eu quero digitar um valor Veja que eu falei agora há pouco Que nós tínhamos o endereço da célula O Excel ele é formado por uma planilha Com linhas e colunas Então quando eu vou digitar um valor Eu preciso saber qual é o endereço da célula Que eu tenho que digitar E como nós temos aqui várias células Existe uma célula Que é aquela chamada célula ativa Ou seja, é a célula na qual eu estou fazendo alguma coisa Por exemplo Se eu digitasse alguma coisa agora Olha só Se eu digitasse alguma coisa agora Eu vou digitar aqui Um A Onde é que foi Onde que esse A ficou? Ele ficou dentro do endereço F3 Ou seja Ele ficou dentro da coluna F e da linha 3 Mas eu poderia ter Por exemplo Eu coloco aqui M M3 Eu coloco aqui Por exemplo O valor 10 Observe aqui Quando eu clico em uma célula Ela fica com uma borda diferenciada Essa célula é chamada de célula ativa Então O que você digitar Dentro da célula ativa Vai ficar O valor É como se for É como não É o endereço daquele documento É onde você vai inserir Aquela informação E é onde você também Vai se referir A esse documento Na hora que você tiver que fazer Algum cálculo Alguma coisa Então por enquanto O que você tem que entender É o conceito de Linha Coluna Célula E célula ativa Também Nós temos que ver O que que são Intervalo De células Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou pegar aqui Vou colocar A Não Aqui não Vou colocar bem aqui Vou colocar aqui por exemplo 10 15 20 36 Tá E aqui Beleza Ó Eu tenho aqui algumas células Com alguns valores Tá Se eu quiser Por exemplo Eu vou mostrar aqui Como é que eu faço um negrito Numa célula Eu poderia por exemplo Clicar aqui ó E Vim aqui e apertar negrito Não se preocupa que tudo isso Você vai aprender depois É só pra você entender o conceito Tá Mas digamos Que eu quisesse fazer isso Em todas elas Como é que eu faria? Aí você faz o seguinte ó Você precisa selecionar O intervalo De célula Como é que você faz? Você clica no primeiro Segura E arrasta Agora Você tem um intervalo De célula Então você pode aplicar Uma formatação Você pode excluir Você pode fazer operações E todas as operações Que você for fazer E for permitido Que você faça Será aplicado Naquele conjunto Naquele intervalo De células Por exemplo Se eu mudar a fonte Pra vermelho Negrito Olha só Eu consegui fazer isso Em todas elas Vamos supor Que eu queira pegar Somente essas aqui ó E aí se eu quisesse Por exemplo Trocar a fonte E colocar por exemplo Aqui verde Tá Opa Verde Olha o que aconteceu Então Isso é um intervalo De célula Você clica Espera a cruzinha Ficar branca Segura E arrasta E você vai Descendo Do jeito que você quer Por exemplo Se eu clicasse aqui Tá E Eu posso E se eu clicar aqui Por exemplo E quiser fazer Uma formatação Nesse intervalo Por exemplo Eu vou criar Uma formatação De fonte De fonte Azul Ó Essa formatação Ela está sendo aplicada Nesse intervalo Observa que Nesse intervalo Não tem nada digitado Mas na proporção Que eu for digitar Olha só A formatação Já está Implementado Se eu vier Aqui Não tem Mas se eu vier Aqui Observa Que eu tenho Uma formatação Por que? Porque eu implementei Uma informatação No intervalo De célula Pode ser assim Como também Eu posso fazer assim Tá Então nesse quadrado Aqui Tudo que eu digitar Aqui Eu vou dizer Por exemplo Eu vou Até colocar aqui Eu vou colocar A fonte Como sendo Sei lá Uma fonte vermelha Então tudo Tudo que eu digitar Aqui Tem essa formatação Tá Então eu posso Aplicar a formatação No intervalo Qual é o que você tem Que entender aqui Dessa aula O que é uma linha O que é uma coluna O que é uma cela A cela ativa A cela ativa E o intervalo De células Então basicamente Foi isso que nós Entendemos Aqui nessa lição Beleza Espero que você tenha entendido Até a próxima Que bom Que bom que você assistiu O vídeo Até o final Este vídeo É uma das 500 ou mais Lições Do nosso curso De Excel Para quem não sabe Absolutamente Nada de Excel Farei o máximo Esforço Para toda semana Publicar De um a dois Novos vídeos Deste curso Lembra você Sempre Que estas lições Foram gravadas Com base Em conteúdo Desse livro Aqui De minha autoria Esse livro é conhecido Como a bíblia do Excel Embora ele seja Baseado no Excel 2016 Ou seja Os exemplos Foram feitos No Excel 2016 Você pode acompanhar Todo o livro Usando Excel 2013 Excel 2016 Excel 2019 Excel 365 É 100% compatível E aplica-se A todas estas versões Do Excel Ele é um curso Completasso Vá desde o Não sei nada De Excel Até a criação De sistemas Usando programação VBA no Excel É um livrasco Com 1704 páginas E eu preparei Uma promoção especial Para quem me acompanha Aqui no Youtube Para você Que me acompanha Aqui no Youtube Tem este link Aqui Este link Está também fixado No primeiro comentário Abaixo do vídeo Comprando através Desse link Além do livro Que vai pelos correios Você ganha acesso Ao meu curso online Chamado de Universidade Prática do Excel É um curso Com 925 Videoaulas Que vai também Do zero Ao VBA E são exemplos Diferentes Complementares Em relação Ao que tem no livro E esse curso Online de bônus Com 925 Videoaulas Você tem Suporte a dúvidas E certificado E conclusão No curso Então se você puder Comprar o livro Para me dar uma força Para manter o canal E também manter o site Eu agradeço O link é este aqui Repito Está fixado No primeiro comentário Abaixo do vídeo E outras maneiras De vocês me apoiarem É Inscrevendo-se aqui no canal Tem um botão Inscrever-se Clica nele Aciona Marca ali o sininho Para receber os avisos Aí toda vez Que eu publicar Um novo vídeo Aqui no canal Você recebe um aviso No teu e-mail Sobre a disponibilidade Do vídeo Teve dúvidas Sobre os exemplos Que estão no vídeo Tem sugestões Críticas Elogios Utilizem por favor O campo comentário Dentro do tempo disponível Eu respondo A todos os comentários Colocados aqui no canal E são muitos comentários Mas eles me ajudam muito Me trazem novas ideias E ajudo A que eu possa interagir Com vocês E se tiverem um tempinho Me ajudem a divulgar Esse conteúdo Essa série de 500 Ou mais Aulas De Excel Para quem não sabe Absolutamente nada De Excel Compartilhando o link Dos vídeos Através do Facebook Do Twitter Do WhatsApp Do Telegram Do YouTube Mandando um e-mail Para os seus amigos Para os colegas de trabalho Enfim Me ajudem na divulgação Desse conteúdo Mais compartilhamentos Mais comentários Mais vídeos E mais rapidamente Eu trago lições gratuitas Aqui para vocês Valeu? Agradeço imensamente Quem me acompanhou Até aqui E até a nossa Próxima lição Próxima lição Próxima lição Próxima lição